A lei do recebimento Deem e será dado a vocês Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês Lucas capítulo 6, versículo 38 Para tornar o cristianismo prático, precisamos entender o cristianismo E seguir os ensinamentos no qual ele é fundado O ensinamento de Cristo mostra o caminho de volta dos resultados errôneos da vida egoísta Para o amor, inteligência e poder de Deus Através as palavras e ações de um homem, saberemos se ele encontrou o caminho Deus existe no homem através do mais elevado conceito de perfeição Agindo através da fé do homem Trabalhando com amor, inteligência e poder redentor Aquele que busca uma vida maior com o objetivo de conseguir Não busca a vida em fidelidade ao Espírito Na medida em que, enquanto qualquer objeto material permanece entre a mente do buscador e a lei de Deus Os dois são separados e não se tornam um No mesmo grau em que o homem se apega à opinião e desejo pessoal Ele é limitado em conhecer e experimentar a autoridade e o poder ilimitado que lhe foi dado por seu Criador Se pensarmos de forma limitada Raciocinamos que precisamos primeiro obter antes que possamos dar E então nos voltamos e andamos na mesma rotina mental que antes Continuamos na falta de compreensão A ideia em nosso pensamento de obter acima de tudo E excluindo assim o espírito de dar Dar, que é a primeira ou fundamental lei da vida É a primeira lei de toda a criação A atitude de obter é a lei da vida em um estado congestionado ou em ação reprimida Enquanto o obter dominar a mente Essa mente está paralisada Sendo limitada em sua ação de acordo com a lei fundamental da criação O rádio ajudou muito a explicar o processo da lei de dar e receber Ou oração e bênção Os princípios envolvidos são muito semelhantes Na verdade, eles são os mesmos Exceto que um é mecânico e o outro é mental Quando o operador projeta um programa Ele provoca uma vibração no ar que sai para realizar o que ele deseja Ele não tem mais nada a ver com isso depois de ter sido projetado O éter ou o ar transporta as vibrações para qualquer estação que seja capaz de recebê-lo e reproduzi-lo Quando oramos, agitamos uma vibração com nossos desejos Isso também é recebido por uma força determinada de acordo com o poder O propósito e a sinceridade de nossa oração Muitas vezes, quando oramos, pensamos que tudo o que importa é continuar orando E como resultado, nunca nos ajustamos para nos tornarmos receptivos Para receber nossas respostas E então passamos a reclamar quando não recebemos prontamente o que queremos Um sonhador ou um desejador é aquele que está continuamente orando Enviando suas ideias, seus desejos E está tão ocupado sonhando que tira todo o prazer de seus sonhos Ele não sabe ou não percebe Que enquanto não liberar seu sonho e permitir que ele prossiga para se realizar Retornará a ele para sempre Depois de formar um esboço claro e definido do seu desejo Libere o pensamento a Deus Solte-o Da mesma forma que você joga uma bola sem corda ou elástico Para que ela não volte novamente para você A limitação do homem é a oportunidade de Deus É verdade, pois quando o homem atinge seu limite Ele para com seus esforços Quando ele relaxa de sua atenção A lei tem uma chance para responder aos seus desejos E as coisas começam a mudar para ele Possivelmente em algum momento você enviou um pensamento ou um desejo E em seguida esqueceu-se completamente sobre isso De alguma forma, quando se trata de coisas mais importantes Coisas maiores Deixamos de liberar nossos desejos e orações rapidamente E assim somos tomados pela ansiedade e atenção A mente é como uma esponja Nós apertamos com nossos pensamentos ansiosos Mas se liberarmos a pressão e permitir que a esponja tome sua forma normal Ela se tornará absorvente e receptiva novamente Uma vez que expressamos nossas necessidades através da oração Ou de outra forma Alguns acreditam que é tudo o que devemos fazer Pelo contrário, estamos trabalhando com uma lei que é definida e ativa E isso é apenas o começo do nosso trabalho O princípio da vida sobre o qual esta lei é baseada É claramente escrito Ele diz Deem e será dado a vocês Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês O dar sempre precede e predetermina a recepção Quero você esteja dando seu pensamento, sua palavra, seu serviço ou sua ação Algumas pessoas podem considerar essa lei como uma via de mão dupla Isto é, metade do tempo você deve estar ocupado doando E a outra metade do tempo você deveria estar recebendo É como a proposta de calor e frio Eles são dois lados da mesma lei Isto é, se nos concentrarmos no frio E esperarmos e esperarmos e esperarmos e esperarmos e rezarmos para obter calor É provável que congelemos até a morte O que devemos fazer é dar todo o nosso pensamento e esforço para construir uma fogueira Ou buscar aquilo que criará calor para nos aquecer Se nos concentrarmos em receber, não dando nenhum pensamento ou ideia ou desejo de construir Nós, da mesma forma, podemos perecer A lei diz É mais abençoado dar do que receber E Como você dá livremente Você recebe livremente A menos que estejamos livres para estender ou dar o nosso desejo, o nosso bem A lei não terá nenhum padrão Muitos tentam retroceder a lei E, por essa razão, obtêm poucos ou nenhum resultado Eles dizem para si mesmos Bem, depois que eu ter, então eu vou dar Se você deseja alguma coisa boa Você deve primeiro dar algo bom em troca para obter Quando falamos em dar A maioria das pessoas tem a tendência de pensar primeiro em dar seu dinheiro O dinheiro, um objeto de afeição humana Tão apaixonada que os homens matam e roubam para ganhar sua posse É por natureza tão obediente à nossa vontade que podemos Segurá-lo gentilmente em nossas mãos Ou dobrá-lo com carinho em nossa bolsa Sem sentir resistência alguma Com todas as ideias egoístas que o homem se apega O homem não mudou sua natureza ou seu propósito O que o dinheiro oferece para as várias mãos que tão ansiosamente o agarram Nada Nada além da alegria de se dar no cumprimento de sua missão O homem pode fazer algum ato terrível para obtê-lo Ele pode pagar por algo prejudicial ao seu progresso Mas, em todas essas trocas, quem perde o valor é o homem Não o dinheiro Assim como o sol brilha tanto para os justos como para os injustos O dinheiro passa pela mão merecedora e indigna de realizar seu trabalho Sua finalidade é a troca sem discriminação O dinheiro deixa a discriminação para a mente que o está usando O dinheiro vai alegremente a caminho Sem perder nada em valor próprio Ele apenas se doa O dinheiro surgiu para preencher a necessidade de troca Esse é o seu propósito Independente da nossa atitude em relação ao dinheiro O mesmo permanecerá fiel à sua natureza Enquanto for necessário para o seu mestre Que é o homem O dinheiro representa a lei dos serviços Seu valor é estimado pela mente do homem Que o usa Enquanto sua forma é projetada para assegurar a troca mais fácil Quando damos nosso melhor em algum serviço útil Esquecendo-se de si mesmo Concentrando-se na alegria de dar Em vez de concentrarmos nos retornos Descobrimos que nosso propósito unido Ao propósito do dinheiro Trabalham para o bem eterno Frequentemente eu ouço as pessoas dizerem Bem, eu dou E às vezes até faço doações Sem querer dar Mas raramente vejo qualquer sinal de retorno Há um jeito certo e errado de dar Há uma doação descuidada e impulsiva E há uma doação cuidadosa e científica Quando damos algo a uma pessoa Ou um grupo de pessoas Que não fazem nenhum progresso Estamos desperdiçando nossa substância Se damos algo para alguém que não se esforça Para ajudar a si mesmo Não precisamos esperar um bom retorno A natureza não suporta um parasita Ou um vagabundo Mas ela dá energia Para aqueles que estão lutando E favorecendo o progresso A natureza deixa o parasita e o vagabundo Ver que ela só irá ajudar Se eles se esforçarem para se ajudarem Se apoiamos um vagabundo no que ele é E no que ele não faz Como podemos esperar bons retornos? Em vez de bons retornos O vagabundo se torna arrogante E a cada dia fica mais submisso A sua vagabundagem E nunca saberemos se de fato Ele irá algum dia progredir em sua vida Uma mulher uma vez deu A sua filha uma casa totalmente imobiliada Quando ela havia se casado E colocou o genro em bons negócios O negócio Ano após ano Sempre necessitava de mais fundos Para continuar ativo E ela continuou dando dinheiro A ele Até que o dinheiro estivesse quase esgotado Ela estava tendo uma pequena renda E morava em um quarto Queria saber por que não era abençoada Por sua generosidade Ela deu o que achou melhor Mas pagou em perdas E palavras amargas O genro exigiu mais ajuda Até que ela não tinha mais para dar Depois não foi mais bem recebida em sua casa E foi convidada a sair O seu erro Foi em seu julgamento Ela era tão culpada Quanto o genro E sua filha dependente Pois ela era parte Da causa do seu fracasso Eu disse a ela Para ficar longe Do jovem casal E deixá-los afundar Ou nadar sozinhos Eu tinha certeza De que Eles se encontrariam Ela seguiu O meu conselho E dentro de um ano O jovem Colocara seus negócios Em condições de pagamento Pela primeira vez Estava operando Com lucro A vida em casa Foi restaurada Para um estado normal E todos estavam mais felizes Porque seus esforços Estavam sendo direcionados Para os canais corretos O jovem se orgulhava De seus esforços Que lhe permitiam Fazer o bem Por seu próprio mérito Uma interpretação prática da lei É Quando você vê Alguém fazendo Um esforço Para ajudar A si mesmo Essa é a hora De ajudá-lo Mas não dê A sua substância Para aquele Que não se ajuda Ou pelo menos Tente se ajudar A pessoa Que não se ajuda Não só irá Abusar Do seu presente Mas irá Abusar De você Se E quando Você deixar De doar Jesus deu Sua substância Sempre onde Faria o melhor Ele alimentou A multidão Porque eles Estavam procurando O bem Não porque Estavam implorando Comida Em nenhum lugar Encontramos ele Dando tanto Quanto um pensamento A ninguém Exceto aqueles Que desejavam Melhorar E crescer Ele advertiu Os outros A respeito De ofertas Imprudentes Ele disse o seguinte Não joguem Suas pérolas Aos porcos Para que não Suceda De que Eles As pisem Com os pés E que Voltando-se Contra vocês Vos Gelacerem Ele quis dizer Simplesmente Não dê Sua substância A qualquer um Que não possa Apreciá-la Ou melhorar Com ela É tão tolo Quanto dar A uma criança Uma arma Carregada E esperar Que ela perceba O perigo Como você percebe Mais cedo Ou mais tarde A criança Por falta De apreço Irá ferir Alguém Ou se machucar Para a tristeza De todos Os envolvidos Você não pode Construir algo Sobre nada E esperar Algo em troca Se Em sua doação Não há Princípio Do bem Em alguma Medida Por menor Que seja Então Você está Jogando Suas pérolas Para longe Você está Desperdiçando Sua substância Muitos acharam O dízimo Institucional Uma forma Bem sucedida De dar Mas a mente Questionadora Se pergunta Por que o dízimo Seria mais potente Do que qualquer Outra forma De doação É mais potente Porque você Toca a lei De dar E receber De uma forma Definida Ordenada Ou sistemática De dar Você estabelece Um plano metódico De dar Que cria Um fluxo Constante De bem Recíproco A ser Recebido Quando o método De dar É esporádico Ou ocasional A recepção Do bem É irregular Ou incerta Os cientistas Analisam isso Dizem que O dízimo Dá ao homem Uma autoconfiança Uma confiança Que lhe permite Construir Uma atitude Mental positiva Que atrai O sucesso Há outros Que adotam Uma visão espiritual Em relação Ao dízimo Alguns cometem Um erro Sobre o dízimo Quando são egoístas Ou Quando fazem Uma barganha Lembre-se Não é o dinheiro Que você dá É a ideia Da doação Que é tão vital Se você Der dinheiro E a ideia For totalmente De barganha Sua mente Não é livre Portanto Seus resultados Não podem ser livres E fluidos O dízimo Não importa O que se pense Tem a tendência De alinhar O homem Com a lei Da doação E seus resultados Serão proporcionais A honestidade Sinceridade E espírito De seu dom Jesus louvou E abençoou A viúva Que lhe deu Todo o seu dinheiro No cofre Do templo Mas criticou O homem rico Que oferecia As suas malas De ouro Por que você acha Que ele se excedeu Neste caso Em louvar O humilde Presente Da viúva Ele sabia Que a lei Da doação Estava em ação Foi o espírito De seu dom Que motivou Sua benção Quando John D. Rockefeller Era um menino Pobre Ele foi capaz De aplicar A lei No início De sua vida Quando ele Ganhou Seu primeiro Dinheiro Ele manteve Um registro De suas doações E seus recebimentos E manteve Um livro contábil Por toda a vida Sabe-se Que ele doou Mais de Meio bilhão De dólares Possivelmente Podemos julgar Porque ele recebeu Tanto Para dar Mas Depois que damos Isso não é Tudo Que precisamos Fazer Nosso próximo Passo É Preparar-se Para receber A resposta Ou os resultados De nossa doação E passar A receber Conforme a lei Declara Uma boa medida Calcada Sacudida E transbordante Essa Quando os três reis Represar Represar a água Agora Se você já esteve No deserto Você saberá Que foi uma ideia Muito tola Cavar Valas na areia E esperar Que a chuva Caia Mas A se prepararem A se prepararem E facilitaram O recebimento Do que eles queriam A chave Para a lei Então é Estamos continuamente Atraindo Para a vida O que damos E o que esperamos Atraindo O bem Ou o mal Ambos São governados Por esse mesmo Princípio Você provavelmente Fez a observação Oh Sim É exatamente Como eu esperava E especialmente Quando surgiu Alguma condição Ou circunstância Desagradável Você convidou A condição Só porque Você deu A ideia De esperar Você também Pode esperar Que o bem Apareça Através do mesmo Princípio E você pode Ajudá-lo A passar Pelo método De sua Preparação Muitos Fracassos Na realidade São porque Não Forçamos Nossas expectativas A manter O ritmo Com nossos Desejos Muitas vezes Desejamos Uma coisa E esperamos Em nossos Corações Outra O que cria Confusão E o mestre Jesus disse Uma casa Dividida Contra si Mesma Não pode Subsistir Quando uma mente Está confusa Não há Co-operação Nem existe Força Unida Para atrair A força Que ela exige As radiações Mentais Positivas Afastarão Todas as nuvens De dúvida E medo Com a expectativa Confiante De que todas As coisas Funcionarão Bem Você opera Uma lei Que pode E vai Colocar as coisas Certas Existe um poder Dentro de você Maior do que Qualquer dificuldade Que você possa Encontrar E esse poder Nunca deixará De ver O que você faz Você pode Perguntar Posso desejar Coisas Que não estão Prontas Para eu ter Posso exigir Demais Da lei A lei Retém de mim Coisas Que não são Para o meu bem O verdadeiro desejo Representa O anseio Da vida Buscando Uma expressão Mais completa E é mantido Vivo Pela contínua Expectativa De seu cumprimento Isso nos traz Os meios Para suas manifestações O princípio Explica Nenhum desejo É sentido Até que o suprimento Esteja pronto Para aparecer Nenhuma mente Pode Estar consciente De uma necessidade Ou desejo A menos que exista A possibilidade De seu cumprimento Sua oração Seu desejo E seu impulso Interior São como Um imã E quanto mais Fortes Eles são Mais forte É o poder De seu imã E maior Sua atração Você nunca Irá pedir Muito da lei Pois ela É ilimitada E o suprimento É inesgotável Você pode obter Apenas O que você Pode conceber O que você Pode entender Você pode obter Apenas O equivalente Ao que você Dá A lei Não retém Mais do que A matemática Retém Seus números Considerando Que Você Comete Muitos erros Os erros Permitem-lhe Pela sua Correção Conhecer Melhor A lei Depois de fazer Uma ou várias Correções Você nunca Mais repetirá O mesmo erro De modo que A lei Lhe serviu Bem E lhe forneceu Um conhecimento Maior O Senhor Ama Quem dá Com alegria A lei serve Ao livre E disposto Doador Tudo o que você Der Dele Um espírito Livre E disposto Aquele que dá Muito Recebe Muito Dar o seu Melhor É receber O melhor Em relação Ao grau De sua Doação A razão Pela qual Tantas pessoas Recebem pouco É porque Elas distribuem Tão pouco Eles são Atingidos Pela pobreza Porque Se recusam A dar Qualquer Que seja A natureza De suas Posses Dê E dê Abundantemente Você deve Dar A sua Vida Interesse Energia Pensamento Habilidade Amor Apreciação E ajuda Ao dar A sua Vida Pensamento E amor E amor Fazendo De bom Grado E bem Tudo O que Vier A você Para fazer Você expressa O seu Melhor E quanto Mais você Dá Mais você Recebe Isso não Significa que Você deve Dar aos Egoístas E irresponsáveis Mas Ordenar Sua vida De modo A fazer Uso Pleno E adequado De suas Energias Faculdades E talentos Em vida Útil Se hoje Suas habilidades São pequenas E seus poderes Insignificantes Comece agora A fazer Um uso Mais completo Deles E eles Crescerão O indivíduo Que faz Pleno Uso Do que Ele tem Deve ser Abençoado Com mais E mais Pois Na medida Que medires Medirão A ti De igual Modo Este É o caminho Do aumento Este É o segredo Da lei Do recebimento Se o mundo Dos negócios Aceita A prestação De serviços Como a base Do sucesso E do progresso Não podemos Aceitar A mesma Verdade Em nosso Negócio De viver A vida Isso Não é Um pedido Religioso Isso É uma Boa Lógica Ou Um bom Senso Comum Pois Se a lei Funciona Em um Departamento Certamente Funcionará Em todos Os departamentos Onde quer Que escolhamos Aplicá-lo O que Quer que Você deseje No caminho Seja Saúde Sucesso Felicidade Riqueza Ou Poder Inicie Seu caminho Por esse Procedimento A lei Funciona Os resultados São certos Porque um Princípio natural Está envolvido Você pode Prosseguir Sem dúvida E sem Temer Deseje E espere Todo O bem Que pode Realizar Usar E desfrutar Quando a mente Do homem Se torna Altruísta A ponto De ceder A lei O homem Nasce De novo Pois Sua atitude Para com a lei Para com ele Mesmo E seus semelhantes Muda E seus negócios Assumem o caráter De sua Novidade De pensamento Dando Para conseguir Ele tentou Mas sua loja Ainda era escassa Para um homem sábio Ele chorou Com uma voz aguda E ansiosa Por favor Diga-me como posso Viver com sucesso E o sábio Respondeu Para conseguir Você deve Dar Quanto A dar Ele disse O que eu tenho Para dar Já tenho Pão Escasso E Claro Eu preciso Viver Mas Eu participaria Da loja Abundante Da vida Veio a resposta Do sábio Então Você deve Dar Mais A lição Que ele aprendeu Para obter Foi esquecido Para a humanidade Ele se virou Com um novo amor Gerado Como ele deu De si mesmo Em vida útil Então a alegria Coroou seus dias Porque ele Enriqueceu Dando Para a humanidade A находится A conhecida E